Eu estou chegando aqui no canal Gustavo Henrique dando choque Flabete com um sentimento muito ruim. Fraude na eleição do Flamengo sem ela nem ter acontecido. É impressionante a vergonha e a cara de pau. E mais uma vez o choque está sendo perseguido. Eu vou dizer esses detalhes e outros mais para vocês a partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque. Aumenta o like, aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo e vem comigo. E você na Flabete, que você não fez a sua fézinha, pode fazer. Porque hoje é um dia especial, dia de Flamengo em campo. Dia de Flamengo arrebentando. Então vem com a gente porque tem muita coisa maneira para você. O link está aqui no comentário fixado. Tem R$600,00 de bônus como limite máximo. Como é que funciona? Você entra pela primeira vez, clicando no link aqui embaixo. Você coloca R$10,00, vira R$20,00. Coloca R$100,00, vira R$200,00. Coloca R$600,00, R$1.200,00 e por aí vai. Vem comigo na Flabete. Aqui, a Bete da nação. Olha, eu vou dizer para vocês que essas últimas horas foram muito duras para mim. Foram muito duras para mim. Eu estou muito triste com os rumos que esse processo eleitoral do Flamengo vem tomando. E já não é de hoje que eu relato tudo isso para vocês. Pois bem, o site Globosport.com trouxe uma matéria ontem levantando supostas irregularidades, fraude no processo eleitoral do Flamengo. Numa denúncia da chapa Uniflá do candidato Rodrigo Duos. Eu quero dizer para você o seguinte. Muito mais do que fraude, muito mais do que fraude, existe perseguição no processo eleitoral do Flamengo. Me excluíram da votação porque numa troca de cartão, ao invés de pagar no dia 31 de agosto, eu paguei no dia 4 de setembro. Me excluíram da votação. Enquanto 14, mesmo pagando com atraso, estavam inaptos e foram aprovados. Então essa comissão eleitoral é isenta? É isenta aonde, gente? Aonde que os outros 14 são mais sócios do que eu? Eu fiquei de fora. Eu estou de fora. E quem pagou ainda depois de mim foi aprovado para votar. É muito grave isso. É muito grave. Essa comissão eleitoral do Flamengo é fraudulenta. Essa comissão eleitoral do Flamengo tem que ser desfeita. Não pode chegar nem próxima do dia da eleição. É uma vergonha o que estão fazendo. É um absurdo o que estão fazendo. Chega a ser cara de pau o que estão fazendo. É injustiça. Eu, eu fui injustiçado. Eu e outros tantos. Eu e outros tantos fomos injustiçados. Isso sem contar as ameaças. Que muito em breve eu vou trazer detalhes importantes para vocês. De tudo o que vem fazendo comigo. Mas eu não vou me calar não, hein? Eu não vou me calar não. Eu não vou me calar. Eu como sócio Tenho o meu direito ao voto E tenho o direito de apoiar quem eu acho que devo apoiar. E apoio quem fez bem pelo Flamengo. E apoio quem ganhou pelo Flamengo. E apoio quem arrumou estados para o Flamengo. Agora, se isso incomoda alguém Eu não tenho culpa. Só que todos os sócios têm que ser tratados Da mesma maneira. Todos os sócios têm que ser tratados Da mesma maneira. Rolou uma polêmica Sobre o preço dos ingressos Que o Maraca mais a 4 mil reais Para a decisão contra o Atlético Mineiro. E aí é o seguinte O que eu tenho a falar sobre isso É o seguinte Os ingressos desse ano Boa parte deles Eles vieram 30% Mais baratos Do que Da última decisão Que o Flamengo jogou na Copa do Brasil Quando o Norte veio a 400 reais E agora veio 280 Se você me perguntar O Choque Você não acha esses valores altos? Eu acho esses valores altos Claro que eu acho Só que a gente também tem que levar em consideração Algumas coisas É decisão Maracanã Oportunidade do clube Faturar uma grana Se você for ver Mundo afora Vocês sabem quanto custa Uma entrada Para a Champions League? 800 euros A mais barata 700 euros O Maraca mais Da Champions League Custa 6 mil euros Isso aí dá 37 mil reais O Choque Tu está querendo comparar A Champions League Com a Copa do Brasil? Não Eu não estou querendo comparar A Champions League Com a Copa do Brasil Mas o que eu estou querendo mostrar Para vocês É que Eventos de grande apelo esportivo Eles realmente Têm os seus valores majorados Vocês podem pegar E vocês podem acompanhar Ao longo de Toda a final De Copa do Brasil É sempre Com o ingresso Lá em cima De qualquer forma De qualquer forma A gente há de respeitar Também O torcedor E aquele torcedor Que não tem condição De pagar o ingresso Que acaba ficando De fora da festa O Flamengo Entra em campo hoje 4h30 da tarde Contra a juventude Transmissão Absoluta Na rede Multiflar E o que eu quero trazer Para vocês aqui É o seguinte Temos uma situação Importante Temos uma situação Absolutamente Decisiva Que é o Flamengo Precisando Do resultado Positivo Flamengo De Rossi Wesley Léo Ortiz Léo Pereira Ayrton Meio campo Everton Araújo Deve jogar Gerson Arrascaeta Michael Gabigol Time do Flamengo Provável time do Flamengo Para o jogo de hoje Então assim No primeiro turno Nós perdemos para os caras É momento de não vacilar É momento de entrega Não podemos dar mole Temos que ir para dentro Temos que ir com tudo Temos que ir com tudo Temos que chegar pesado Temos que estar atentos Ligados 100% O Flamengo Precisa encaixar Uma sequência De resultados positivos Para poder dar uma respirada Definitiva É disso que o Flamengo Está precisando Vitória Cima de tudo Vitória Ir para dentro dos caras Ir para cima do adversário Não vacilar Não dá mole São coisas fundamentais Para que o Flamengo Faça nesse jogo de hoje 50 mil ingressos Foram vendidos Está só aqui no Rio de Janeiro Expectativa da venda total Dos ingressos que restam Até a hora do jogo Vamos para dentro Nação Ombro Negra Vamos com tudo E você torcedor Preste muita atenção No processo eleitoral Estão querendo ganhar O Flamengo Na mão grande Não vão conseguir Custe o que custar Eu estou avisando Porque é muito sério O que vem acontecendo No processo eleitoral Do clube de regatas Do Flamengo Vamos em frente Hoje para mim 2x0 o Flamengo Tomara que o Gabigol Marque um golzinho Para ele ficar empolgado Dar uma volta por cima Chegar pesado Melhorar Ganhar moral Para decisões Que estão vindo por aí Valeu nação